Não é apenas no dia ou no mês da mulher que devemos lembrar o significado da palavra sororidade. Você sabe o que ela representa? Sororidade é a união, a aliança entre as mulheres, baseada nos conceitos de companheirismo e empatia. Ela é de extrema importância para construir uma rede entre mulheres que não tenha quem recorrer em algumas situações. O conceito de sororidade, temas relacionados à igualdade de gêneros e à violência contra a mulher foram abordados durante o Seminário Estadual Mês da Mulher Políticas Transversais, desenvolvido pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Muitas vezes a gente tem a disposição e a necessidade de cuidar de terceiros, cuidar da sociedade civil, mas é importante dialogar para dentro, dialogar com os nossos servidores que guardadas as proporções carregam o Estado, as responsabilidades do Estado, das mais diversas áreas, saúde, educação, segurança, direitos humanos e obviamente não tem como cuidar dos outros sem cuidar de si. Mulher não se cale, não é não. Nos murais espalhados pelo Centro Administrativo Fernando Ferrari, as palavras ganharam ainda mais força. Nós só podemos avançar politicamente se nós tivermos entre nós esse adjetivo, entender a dor do outro, entender aonde é que a outra não avançou, voltar e buscar essa mulher e inserir ela nos vários segmentos, nos vários espaços, político, social, cultural, que nos coloque realmente em evidência. Eu vejo o governo com uma visão clara de defesa dos direitos das mulheres, de igualdade das mulheres. Então, eu acho que hoje é um dia muito importante, que é um dia que a gente vai debater isso, conversar com as pessoas, os secretários, servidores, o público em geral e chamar atenção para essa questão que não tem que ser só um dia, não tem que ser só uma semana, um mês, tem que ser todos os dias do governo. Na palestra da delegada Nadine Anflor, primeira mulher em 177 anos a ocupar o cargo de chefe de polícia civil do Rio Grande do Sul, as delegacias especializadas de atendimento à mulher, a importância da denúncia e de ações preventivas foram destacadas. Mulheres que precisam denunciar desde a primeira agressão, seja ela física ou psicológica. Então, realmente a gente tem como Estado estimular, capacitar cada vez mais a rede de atendimento, que essa mulher se sinta protegida e efetivamente denuncie. E no âmbito da polícia civil, nós já temos 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher. E no âmbito da polícia civil, nós já temos 22 delegacias especializadas no atendimento à mulher.